Quero visitar uma mulher estrangeira, quero desvendar os enigmas do homem. Desato as correias das minhas botas, procuro no homem e procuro na mulher. No rosto das mulheres desfaço as rugas. Caminhei ao longo dos gelos marinhos e as focas sopravam de dentro dos buracos. Escutei maravilhado o canto do mar e o gemido claro dos jovens gelos. E o espírito antigo traz agora o poder à casa das danças.